Vamos à guerra das vacinas. Hoje, mais cedo, às oito da manhã, ontem, na verdade, começou ontem à noite. Ontem à noite, próximo ali, já da meia-noite, o Dória anunciou no Twitter que faria uma coletiva às oito da manhã para anunciar uma coisa importante. Bom, aí, imediatamente já saiu na folha a informação do lançamento da Butanvac, a gente apurou, confirmou a informação, publicou também no site, e às oito da manhã eu estava lá acompanhando esta coletiva. O que aconteceu? O governador, obviamente, fez o seu show de marketing, como sempre, e anunciou o lançamento daquilo que, segundo ele, é uma vacina 100% nacional, desenvolvida pelo Instituto Butantan, a partir de uma tecnologia ali que usa ovos embrionários de galinhas, enfim, a gente vai conversar, até conversei com isso, com o imunologista, a gente tem aqui, daqui a pouquinho a explicação, e eles disseram, aí o Dimas Cova estava junto, defendeu os testes pré-clínicos, mostrando que ali, que houve uma grande, uma boa resposta imunológica, e que eles, então, fariam o protocolo de sua Anvisa, o pedido para os testes de primeira fase, segunda fase, para depois fazer o de terceira. Eles acreditam que em três meses vai estar tudo pronto, tudo aprovado, e que em julho já dá para começar a vacinar a população. Aí o Dória até falou que essa, como o Butantan já teria domínio sobre essa tecnologia, que é a mesma tecnologia usada para as vacinas de gripe, eles já poderiam usar a própria fábrica que produz hoje a vacina de gripe normal, assim que terminasse a campanha atual, eles colocariam a fábrica para produzir esta nova vacina, a Butantanvac, e poderiam já produzir, a partir de julho, 60 milhões de doses para imunização fora do plano nacional de imunização, enfim, imunização dos paulistas, imunização de outros estados, ele disse que a expectativa até é de exportar isso. Então vamos aqui ao VT do Dória, curtinho, obviamente que ele usou essa coletiva para dar uma cutucada no Jair Bolsonaro. ... condições de disponibilizar 40 milhões de doses da Butantanvac para iniciar a vacinação, se possível, já no próximo mês de julho, vencidas essas etapas com a rapidez necessária e o senso de urgência da Anvisa. Então, anúncio histórico para o Brasil e sem hesitação em dizer para o mundo. Nós vamos apresentar hoje aqui a Butantanvac, a primeira vacina 100% nacional, integralmente desenvolvida e produzida no Brasil pelo Instituto Butanter, um instituto que é um orgulho do Brasil, 120 anos de existência, maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, maior produtor de vacinas do Brasil e da América Latina, e agora se colocando internacionalmente como um produtor de vacina contra a Covid-19. Muito bem. Segundo o Dimas Covas, a vacina começou a ser desenvolvida há um ano, e foi feito tudo em sigilo. Eles têm medo até de boicote do governo federal em relação a esse tipo de coisa. Como eu disse, eu me confundi, não são 60 milhões de doses, são 40 milhões de doses. E o Butantan, segundo o Dimas Covas, o diretor do presidente do Butantan, essa Butanvac teria uma melhor resposta imunológica em relação até à Coronavac, e que agora, nesses testes fase 1 e fase 2, eles vão poder verificar se essa vacina pode funcionar com apenas uma dose, uma dose única ou com duas doses, como é o caso da Coronavac. Há muito questionamento sobre esse prazo, né? Três meses, dois meses para a primeira, segunda, um mês para a terceira. Há muito questionamento, inclusive no meio científico, se é possível aprovar essa vacina em três meses, tá? A Anvisa pediu cautela, obviamente, todos os documentos desses testes pré-clínicos precisam ser fornecidos à agência, e a agência precisa fazer o papel dela de forma independente, obviamente, considerando toda a urgência sanitária que vivemos. Aí a discussão, obviamente, que é uma discussão científica barra política, ela envolve a possibilidade do João Doria, com essa história da Butantanvac, voltar ao jogo de 2022. Ele que estava praticamente descartado, né? Nós, hoje, apuramos, ouvimos caciques políticos, o pessoal aí do meio aqui em Brasília, para ver, olha, o Doria tem condições de capitalizar isso para se tornar uma figura, vamos dizer assim, potencial, um potencial candidato com chances reais em 2022, um candidato à presidência. E aí a gente teve aqui um feedback aqui que eu já vou sintetizar para vocês, que é a média é a seguinte, é obviamente que isso tem um impacto fantástico, do ponto de vista aí dessa urgência toda que se vive, mas que o Doria não construiu as pontes políticas que precisava para chegar com condições em 2022. Tudo isso é relativo, a gente sabe que, a depender do cenário em 2022, polarizado com Lula de um lado, Bolsonaro de outro, com as consequências que a gente ainda não consegue medir, as consequências de tudo que a gente está vivendo, como é que a economia vai chegar lá, como é que a saúde da população vai chegar lá, como é que a sociedade brasileira vai chegar na campanha, na eleição de 2022. Se teremos eleição de 2022, já tem gente que questiona isso. Então, tudo é muito cedo, mas obviamente que faz parte do nosso trabalho tirar, medir a temperatura para saber em que pé que está. Então, está aí o recado. Se o Doria quiser realmente, precisa trabalhar, vamos dizer assim, politicamente, construindo as suas pontes. Tem muitas pontes que precisam ser construídas e até de uma eventual terceira via. E essa é a grande demanda. Eu tenho conversado com gente do mercado, com gente da política, e todo mundo, o questionamento todo é qual será o nome da terceira via? Quem será? Tem que ser um nome forte, um nome de consenso, um nome que aglutine? Não é fácil. O Doria, neste momento, também não me parece ter essas condições todas para chegar realmente com força para disputar uma campanha em 2022 presidencial, embora, obviamente, tudo isso aqui seja importante. E, claro, as pessoas agradecem. Se tiver vacina, melhor. O que o cidadão brasileiro precisa é ser vacinado para não pegar essa maldita doença e não morrer. Então, é isso. E aí ficou, ficaram o dia inteiro, ficou o dia inteiro nessa dicotomia aí, nessa coisa de um puxar, um alfinetar o outro. O Doria foi para o Twitch, botou lá grande dia, fazendo, obviamente, ali uma troça com uma expressão, quase que um bordão dos bolsonaristas, do Carluxo e tal, foi lá, escreveu, aí o Bolsonaro deu uma entrevista, falou, na entrevista não, fez um bate-papo com aqueles seus apoiadores ali na porta da Alvorada e questionou, mas São Paulo está diferente do resto do país em termos de mortes, está batendo recorde. De fato, bateu mais um recorde hoje e eu acabei de falar para vocês o total. A situação está complicada. mas o mais, vamos dizer assim, flagrante, o mais emocionante do meio político foi que o Bolsonaro convocou às pressas o Marcos Pontes e o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, ministro da Ciência e Tecnologia, para uma reunião de emergência no Palácio do Planalto. Isso já no início, meados aí, início da tarde, um pouquinho já para o meio da tarde. E depois dessa reunião, o Marcos Pontes concedeu uma coletiva para dizer, olha, nós já temos uma outra vacina 100% nacional que está sendo, que foi protocolada ontem. Aí todo mundo, como assim, ontem? Foi protocolada ontem. Uma vacina, um laboratório chamado Farmacor, que segundo ele, também está com uma proposta aqui 100% nacional, de uma vacina 100% nacional, e que eles estariam apoiando financeiramente. a minha apuração não está confirmando essas informações ainda, tá? Há muito questionamento. Primeiro que se, o Marcos Pontes sabe exatamente que vacina é essa, porque ele não sabia nem o nome da vacina. Se essa vacina, efetivamente, tem apoio do governo federal. Pelo que eu apurei, eles tiveram, pediram apoio, o laboratório pediu 13 milhões para desenvolver esses primeiros testes, e houve uma negativa num primeiro momento. Parece que isso pode mudar, né? Diante do que está acontecendo em São Paulo, diante da vacina do Butantan, da nova vacina, eles devem se mexer até para que o Bolsonaro possa dizer, possa ter uma vacina para chamar de sua, uma vacina 100% nacional para chamar de sua. Infelizmente, essa é a política brasileira. Essa é a política brasileira. Solta o VT do Marcos Pontes, que, aliás, parece que esqueceu que estamos em pandemia, né? Ele folheou lá o protocolo que ele apresentou salivando os dedos. Muito importante a gente citar, já tem o protocolo ontem, isso é importante, a data de ontem, se você olhar no site da Anvisa, vocês vão ter todos os dados lá, dessa vacina foi protocolada ontem, né? E o protocolo pronto ontem. Do meu ponto de vista, tem sido uma coincidência aí que ele apresentou em São Paulo essa outra possibilidade. Ela deve ter o nome de MCTI-BR, algo assim, tá? Não, não. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Oi? É, a gente deve colocar, isso é o menos importante, importante que tenha a vacina, a gente vai colocar o nome dela depois, provavelmente deve ser alguma coisa com o BR, logicamente, que é uma vacina brasileira, a gente tem que ter orgulho da vacina brasileira, mas o fato na Anvisa já registrado, tem até aqui o protocolo, depois se alguém quiser aqui eu posso dar uma uma cópia, né? Então o protocolo tá aqui, né? É, é isso aí. Tem mais algum VT dessa entrevista, Freitas? Tem mais algum VT dessa entrevista? Então tá aí, tá dado o recado do Marcos Pontes. Marcos Pontes, aí eu publiquei mais cedo um bastidor exclusivo do que vem acontecendo, né? Há mais ou menos um mês o Marcos Pontes reclamou com Jair Bolsonaro, culpou o Paulo Guedes, porque ele no fim do ano, em dezembro, pediu 200 milhões, 200 milhões de reais para desenvolver uma vacina nacional, tá? E só que é o seguinte, não tem previsão, né? Não é caixa automático, né, Marcos Pontes? Você não aprendeu ainda? Né? Não é... Os cofres da União não funcionam assim, né? E aí tem que ter previsão orçamentária. Como não tinha previsão orçamentária, não foi liberado o recurso. Agora que ele entrou nesse novo orçamento, foi aprovado ontem. Entrou lá 300 milhões para desenvolvimento de uma vacina nacional. Me parece que não é essa aqui. Né? Não é... Não é essa aqui. Não sei qual é. Ninguém sabe qual é. O Marcos Pontes, ele soube do desenvolvimento da vacina dessa Butanvac há mais ou menos um mês. Foi justamente quando ele falou com o Bolsonaro. E isso coincide, gente, com essa mudança de tom do Bolsonaro. Passou a defender vacina, botou os filhos para defender vacina, né? Trocou ministro. Claro, tem pressão do Centrão? Tem pressão do Centrão. Tem pressão do Lula, que voltou, foi reabilitado politicamente pelo STF? Tem também. Tem pressão das mortes? Tem explosão de mortes, mais de 300 mil mortes. Mas o Bolsonaro, que sempre debochou da vacina, sempre negou a vacina, sempre negou medidas de proteção, mudou, né? Mudou. Vestiu um novo figurino, aparece agora com máscara. Será que tudo isso, toda essa mudança de postura do Bolsonaro, é só isso? É reação? É uma postura reativa para não perder a disputa, a guerra da vacina? É lamentável se for isso. A coincidência nos leva a entender que pode ter sido. Mas é muito lamentável. Mais lamentável ainda é um ministro da Ciência e Tecnologia em plena pandemia, e que é global, com essas mortes todas, essa pilha de mortos, priorizar o quê? Um satélite. 100% nacional bateu no peito para dizer no mês passado, final de fevereiro, foi lá na Índia lançar esse negócio aí. O que é isso aí? É um satélite? Ou é um brinquedo de Lego? Minha filha faz igual. Aquilo ali é uma caixa de correio, Freitas? Esse negócio verde é uma caixa de correio? Eu acho que é uma caixa de correio. Tem cara de caixa de correio. Então, assim, em vez de dedicar, ter se dedicado, dedicado um ano para desenvolver uma vacina nacional, que pudesse chamar de sua, não interessa. não, ficou perdendo tempo com esse negócio aí, tá? Com esse estrombótico aí, esse negócio aí, essa caixa de sapato aí. Entendeu? E aí agora vem chorar, pitangas, e aí fica nessa esculhambação, puxa daqui, puxa dali, não, o Cuara anunciou, vou anunciar também. Olha, gente, é ridículo, tá? É ridículo. E o negócio daí, essa vacina também, a Butanvac, a gente, aqui, não tem essa coisa. A gente, claro, noticia, parabeniza, etc., mas a gente continua o nosso trabalho. Inclusive, a Folha acabou de dar uma matéria, que eu vou puxar aqui, e a gente, obviamente, está apurando para confirmar essa informação, dizendo que o hospital Montsinai, de Nova York, diz que foi ele que desenvolveu a vacina que o Butanvac disse que é 100% dela. Então, já começou também aquela história, né? Começou já a ficar meio complicado o negócio. O Dimas Coves, questionado pela Folha, disse o seguinte, disse o seguinte, o Butantan está fazendo o desenvolvimento integral da vacina a partir de parcerias que temos com o consórcio internacional. O Montsinai explicou, né? O Montsinai, segundo ele, teria sido procurado pelo Butantan para fornecer o vetor da vacina. Ele disse que há inúmeras parcerias, mas que elas só serão anunciadas quando os respectivos acordos estiverem firmados. Os comunicados conjuntos de parceria serão feitos no momento oportuno para cada instituição de consórcio. Olha, isso aí, gente, já é uma esculhambação, a falta de transparência. Você correu o risco de botar, bater no peito, dizer que desenvolveu, e aí aparece outro e diz, não, quem desenvolveu fui eu, a patente é minha, vocês pegaram carona. Aí já esculhambou tudo. Vocês entenderam? Então, assim, mais uma vez, temos agora, agora estamos questionando aqui o Butantan. Explique-se. Não é possível, gente. Não é possível a gente viver esse tipo de coisa. não é sério, né? Não é sério. Então, esperamos que isso seja esclarecido. Se for 100% o Butantan, beleza. Não importa. O que importa é ter vacina, mas é preciso ser transparente também na comunicação. Já vimos o que aconteceu com a Coronavac, com o negócio de eficácia, também teve ali ruído. Ah, soltaram um valor, um número, depois soltaram o outro, depois não era aquilo. Quer dizer, isso depõe contra os próprios sujeitos que estão operando isso. Depõe contra o Dória, depois contra o Dimas Covas. Afinal de contas, não é possível ter esse tipo de dúvida. Ou você está desenvolvendo em parceria, fala que está desenvolvendo em parceria. Com quem? Com fulano, beltrano e ciclano. Não é demérito nenhum você desenvolver uma vacina, mais uma vacina. Não é demérito nenhum. Agora, não dá é para politizar o ponto de ficar essa, sabe, essa briguinha ridícula entre governo estadual e governo federal. A gente está cansado disso. A gente está vivendo isso desde o início. Tá? Então, enfim. E aí, E aí